Antes de começar o vídeo, meu filme Amiga do Inimigo já lançou em várias plataformas e você não pode perder. Então clica no link aqui na descrição pra assistir o filme. Lembrando que esse filme é continuação da websérie Improva, que você já conhece aqui no meu canal. E finalmente você vai descobrir quem é o Anônimo do Recanto. Oi, oi meninos e meninos! Hoje vim fazer um vídeo de teste, testando, que eu tô blogueira. Hoje eu vim testar aqui com vocês uns cílios que eu comprei na internet magnético. Porque como vocês sabem, quem me acompanha aqui há um tempo ou sempre, sabe que eu não sei colar cílios postiços. Eu não sei colar, eu não sei colar, não sei. Já aceitei. Estou com esse aqui, que eu gravei um vídeo aqui pro canal. Imitei a make da Mari Maria, então quem quiser ver eu vou te ver aqui na descrição. E aí eu consegui colar, só que pra você ver como eu não sei, ó. Já tá descolando aqui no cantinho. Já está mal colado, então vamos arrancar. Porque agora... Ah, eu tô saindo. Vou testar uns cílios magnéticos que eu vi na internet. Estou aqui na quarentena, fazendo nada. Qualquer coisa que passa de anúncio no meu celular eu quero comprar. É literalmente isso. Então eu vi um anúncio tipo esse. Vou colocar aqui pra vocês. Não sei se foi esse, mas foi tipo esse. E eu pensei, ó meu Deus, eu não sei colar cílios. Nunca vou aprender. Por que não testar uns cílios magnéticos? E é super simples. Você passa, tipo, como se fosse um delineado. E os cílios, ele vai se colando sozinho. Quer dizer, o bicho que você tá vendo aqui diz isso, né? Se é real, a gente vai descobrir hoje. Eu só vou indicar a marca pra vocês se eu realmente gostar. Eu realmente comprei na internet. Eu não recebi nada do tipo. Eu paguei. E eu não lembro quanto foi. O pior é que eu não lembro mesmo quanto foi. Vou pôr aqui pra vocês. Eu vou procurar na internet quanto foi. E aí eu coloco pra vocês quanto foi aqui, mas eu não faço ideia de quanto foi. Eu não lembro. Mas sei que foi meio carinho até. Eu lembro que eu achava que esse era mais barato, depois foi mais caro. E também teve um frete, porque veio de fora. Ele é gringo. Então foi um pouco carinho até. Mas vamos ver se vale a pena. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Se realmente faz isso com os olhos. Dá pra pôr, assim, os cílios tão fácil. Vamos ver se é verdade. E se eu realmente gostar aqui nesse vídeo com vocês, eu falo qual é a marca pra recomendar. Porque como eu não testei ainda, eu não vou recomendar uma coisa que eu não sei se é boa, tá? Porque, né? Enfim. Aqui está o queridinho. Tá escrito aqui, ó. Magnético Eyeliner Eyelashes Sessos. Podemos ver que ele é gringo. Então eu vou abrir aqui pra vocês. Vou mostrar como é que ele vem. Olha, vem três meninas. Acho que era um só, garota. Veio três cílios. Um aplicador. Vamos arrancar esse aplicador? Um aplicador. E esse negócio aqui que diz que é o treco magnético que faz colar os cílios no treco do magnético que faz os cílios colar. Entenderam? Não, nem eu. Pois é. Então vamos cobrir juntos. Deixa eu só guardar os cílios seguramente tirados nos meus olhos, porque se esse cílios magnético não for bom, eu vou ter que voltar pro método original, não é mesmo? Vou ter que voltar. Vou ficar com os olhos assim, de cílios, porque eu não sei colar? Sempre colo só um olho, o outro não colo? Vou continuar. Mas a vida é assim mesmo. Então, vamos lá. Estou aqui com os cílios, e agora vem aquele momento da pessoa indecisa, pra tudo na vida, qual que eu escolho? Tá bom, vou escolher o menor. Vou escolher esse aqui de baixo, que é o 018. Tô tentando entender se eu puxo... Gente, queria que vocês conseguissem ver igual eu tô vendo. Calma aí, eu vou tentar mostrar. Será que vocês vão conseguir enxergar o que eu tô vendo? Ele vem colado com um imã nele. Será que dá pra ver? Ai, meu Deus, dá pra ver? Não. Ele tem vários imãzinhos nele. Que louco! Tá bom. Agora eu pensei numa coisa. Tá bom, eu não sei colar a cílios, mas também não sei passar delineado. Não adiantou muita coisa, né? Porque eu não vou saber passar o treco. Mas eu vou tentar. Ai, meu Deus. Peguei aqui um espelhinho. Vou posicionar o espelhinho aqui. E tentar passar com vocês. Gente, eu não sou blogueira, tá? Eu sou uma pessoa que realmente tá aprendendo. Então eu tô aprendendo com vocês. Misericórdia. Já sujei minha calça. Nossa, é muito líquido. Calma aí. Será que tem que esperar secar, gente? Ai, manchei minha unha. É branca. Que beleza. Tô passando, ó. Passei. Vou tentar mostrar pra vocês que eu passei. Estão vendo, ó. Passei. Eu espero que o cílios cubra isso, né? Porque tá ridículo. Então eu acho que esse olho é esse. Não. É tipo assim. É, né? Agora eu não sei qual lado que é cada lado. Calma aí. Quase estraguei os cílios. Começamos bem, né? Pronto. Peguei os cílios que é o lado certo. E vou tentar aplicar. Vou até virar aqui um pouquinho a câmera. Pra vocês verem comigo. É sério que colou? É sério que ele funciona? Será? Será que ele funciona mesmo? Gente, eu tô chocada. Tá no meu olho os cílios. E tá muito mais do que eu conseguiria colocar sozinha. Eu nunca conseguiria colocar os cílios sozinha assim. Eu estou chocada. Valeu a pena investimento. Vamos passar o rímel. Pera aí. Vamos passar o rímel e ver se vai ficar bom isso aqui mesmo. E ainda veio três. Menina. Ai, esfria no meu olho o negócio. Tô passando um rímel aqui. Caramba. O pior é que ele foi colando junto com a forma que eu fui colocando. Eu não sei se deu pra vocês verem de perto. Mas eu vou tentar fazer agora o procedimento bem de partinho pra vocês verem. Mas eu achei que funcionou. Assim. Não é igual o vídeo que o negócio vai colando assim. Grudando assim. Que nem é o vídeo que eu vi na internet. Mas ele cola assim, ó. E tá aqui, ó. Ah, ó. Não é tão bom não. A pontinha tá saindo aqui. A pontinha tá desgrudando. Ah, mas é bom. É bom sim. Tô com um pouco de medo de cair. Tô com um pouco de medo. Mas é bom. Muito mais fácil, assim. Dez vezes. Pra quem não sabe que eu faço ilusão igual eu. Muito mais fácil. Agora eu fiquei pensando. Como que eu vou divulgar o nome da marca pra vocês se nem tem nome na caixa. Não tem nome. Ó, tá Magnet Eyeliner Eyelash Suit. Vou pôr isso aqui aqui pra vocês. Pra ver se vocês acham na internet. Caso vocês achem. Mas eu não sei que marca é isso aqui. Xing Ling eu sei que é. O recibo tá com... Língua que eu não entendo. Entendeu? E agora vou fazer no outro olho bem de pertinho pra vocês. Então eu tô aqui com o negócio. Inclusive isso aqui é um perigo. De tão líquido que é. E vou tentar fazer olhando na câmera. Vai ficar horrível, né? Mas... Ai, já caguei. Tá focado? Caiu no chão. Meu Deus do céu. Abençoa as cagadas dela. Ah, meu Deus. Ai, gente. Eu não consigo passar e olhar pra vocês. Vocês tão vendo o que eu tô passando aí? Pronto, passei. Dei uma borrada, mas os cílios escondem, né, gente? Os cílios vai esconder. Ó. Passei, mas borrei aqui. Vocês tão vendo? Peraí que tá um barulho aqui. Ó, passei, mas dei uma borradinha aqui. Mas tudo bem. Vou catar os cílios magnéticos. Eles vêm com uns imãzinhos nele, gente. Eu queria que vocês conseguissem enxergar. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó. Ai, gente. Seis horas. Tem que postar vídeo. Ó. Conseguem ver que tem vários imãzinhos, ó, pequenininhos? Tão vendo? Tem vários. E aí, inclusive, agora são seis horas. Tem que postar vídeo no canal. Todo dia às 18 horas você tá tendo vídeo no canal, hein, gente? Então fiquem ligados aí. E aí, agora, você literalmente coloca. Ó. Ó, tá saindo sozinho, ó. Foi sozinho. Foi sozinho. Ó. Gente, gostei. E ficou os cílios. Isso porque eu pus o menorzinho. Tem outros dois aqui que são maiores. Mas eu gostei, ó. Colou. Retinho. Muito óbvio que eu teria colado sozinha. Tipo, muito melhor mesmo. Quem inventou isso aqui é um gênio. Eu amei. E aí? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não sei de que marca que é. Se eu descobrir, eu coloco aqui pra vocês. Mas de qualquer forma, se você jogar na internet, no Google, você vai achar cílios magnéticos. Vai achar de alguma marca. Outras blogueiras que entendem melhor de maquiagem também fizeram vídeos como esse. Sobre os cílios magnéticos. Então se você realmente quiser comprar, assiste o delas também. Porque muita gente entende muito mais do que eu de maquiagem. E consegue dar uma opinião melhor pra vocês. Eu tô olhando pra lá. Eu já tô olhando pra cá, né? Mas então, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Chegamos em 10 milhões de inscritos. Vem fazer parte da família. Então se inscreve. Vídeo todos os dias às 18 horas. Eu amo tá fazendo bicho do dia. Porque vocês vão me ver todos os dias. Minha rotina. Vocês estão acompanhando comigo todos os dias. Tô torcendo muito gostoso. Meu Instagram é roupa. YouTube. Quem quiser me siga lá também. Eu posto todos os dias lá também. A meio-dia às 18 horas. Todo dia no Instagram. Stories e feed. Então também me acompanhem por lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem quer assistir o meu filme Amiga do Inimigo. Meu primeiro longa-metragem. Também está aqui na descrição. O link pra clicar. Um beijo. Tchau. Tchau.